No carnaval, o setor lácteo não para, e a gente vai falar sobre isso em instantes, mas antes te convido a acompanhar o Paracato Rural pelas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Pesquise aí na sua favorita, Paracato Rural. Mercado do Leite Nesta segunda-feira, dia 12 de fevereiro, dia de carnaval, nós do seu Jornal do Agronegócio e a equipe do portal Milk Point vamos lembrar de um grupo muito importante nesse momento de folia, o pessoal do bloco Ordenha da Madrugada. É, mesmo que, para muitos, o ano só começa depois do carnaval, para o produtor de leite, 2024 já iniciou antes mesmo de começar o ano. Enquanto para grande parte do país o mês de fevereiro representa um misto de festas e ansiedade para o feriado, o produtor de leite brasileiro segue a sua rotina. Planejamento, gestão, organização, análises, manejos, muito leite. E fica aqui a nossa homenagem a esse grupo que trabalha incessantemente. Enquanto uns acordam para o galo da madrugada, tradicional bloco do carnaval de Pernambuco, o produtor acorda para a Ordenha da Madrugada. Não só hoje, nem só amanhã. Não apenas nesse feriado, mas de sol a sol, o produtor de leite se dedica para que o queijo, o leite e vários outros produtos derivados, lácteos, cheguem à mesa do consumidor com qualidade e segurança alimentar. Diante do esforço, nada mais justo do que valorizar toda a dedicação que envolve todos os elos do setor, que trabalham com seriedade, empenho e compromisso com o bem-estar e com a sustentabilidade, para entregar um produto de qualidade e que também é um grande aliado para a época festiva. Afinal, estudos já mostraram que o leite hidrata mais do que a água. Fica a dica! Volto com você, Francis! Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles. Você seria capaz de dizer apenas palavras positivas e encorajadoras por 24 horas? Nada de negativo, nenhuma reclamação, nenhum desânimo, nada de humilhar os outros, nada de piadas afiadas, desagradáveis, nenhuma má resposta ou palavras ríspidas. Como o seu dia, então, seria diferente? Como que os seus relacionamentos poderiam mudar com isso? Como que a sua mentalidade mudaria fazendo essas coisas? Aqui está o desafio de hoje para você. Use apenas palavras que edifiquem os outros nessas próximas 24 horas. Se você der uma escorregada e dizer algo negativo, aí esse período de 24 horas recomeça. Combinado assim, observa como que as pessoas vão responder a você, depois pode até comentar aqui. Esse devocional faz parte do plano de estudos, nunca desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural